Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E hoje a gente vai tá dando aquele upgradezinho no PC Dessa vez com a nossa querida patrocination, a Dasma A gente vai tá botando aqui ó, 960GB Mano, um SSDzinho gostoso, rápido Enfim, vou mostrar aqui pra vocês desde eu desmontando tudo Mas antes de mais nada, vai deixando o teu like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Olha a cadeira bolada da Dasma ali, ó, cê tá maluco? Vamos tá mostrando aqui pra vocês, vou tá falando E eu preciso de mais memória, né mano Os jogos, eles não cabem mais no PC do Rafa, né Então a gente vai tá dando esse upgradezinho Não esquece, segue a gente no Instagram Aparecendo aqui, basicamente, arroba Rafa Nunes com SZ E é isso mano, então cortou Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Eu até pensei em colocar dois, mano Eu tenho de 120, mas eu tenho esse negocinho que eu comprei aqui, ó Eu consigo tipo usar de um pendrive pra carregar alguns arquivos pesados, né Então 120GB eu vou deixar pra isso Tem o cabo aqui, ó, dá pra botar no celular, inclusive Bem legal Mas o upgrade vem com SSD da Das, ó DZ250 da Das 2.5, SATA 3, 6GB por segundo 3 anos de garantia E uma delícia Quem quiser, dá pause nas specifications, beleza? Mas enfim, eu queria dizer Até separei aqui já o cabinho, ó Inclusive eu acho que tem outro ali que eu vou usar Mas enfim, primeiro eu desliguei aqui o PC, né A gente vai ter que plugar tudo ali atrás, né Então, com muito cuidado Eu tava usando até há pouco, então tá um pouco quente E é isso, então cortou Bom pessoal, esse é o meu PC Eu despluguei tudo ali Vou dar uma limparada também, ó Tá meio sujo embaixo dele Enfim, limpar lá atrás Dá uma organizada nos cabos E né, a parede tá caindo Mas enfim, faz parte E galera, vamos tentar dar uma limpada também nele E cortou de novo Pessoal, como mostrando aqui, ó Tá um pouquinho poeirado Vocês tão vendo aqui, ó A gente já vai resolver isso Eu vou botar o SSD provavelmente aqui fixado Nessa parte de baixo Eu acho que eu tenho os parafusinhos guardados, né Pra poder fazer a fixação Que é pelo outro lado Enfim, vamos tentar dar uma limpadinha aqui, ó Nossa senhora tá podre de poeira Mas enfim, depois eu mostro pra vocês o resultado Pessoal, além do upgradezinho Que eu falei pra vocês aqui do SSD da DAS Eu simplesmente decidi Já dar uma limpada Tirar esses fãs aqui Botar os três na frente Antes eu não tinha feito isso Mas eu acho que vai ficar legal Porque a partir da frente Vai ganhar um destaque maior, né Porque já tem LED aqui Dos dois Ai, já tô até cansado Tem LED aqui das duas memórias As RAMs da Corsair de 8GB, né O PCzinho tem em total 32 Dois da Dato Que são... Que eu peguei da DAS, né Que ela é revendedora oficial E, mano, já tem RGB aqui Já tem um RGB da própria placa Que é uma Tough Gaming da Asus, né Já tem um LED aqui Esse aqui também Eu vou botar aqui atrás E vamos ver o que que dá Pessoal, até deu uma escurecida Vai chover Mas olha só como é que tá ficando Eu botei já os dois fãs aqui na frente Vai ficar aqui na frente agora, né Aqui na frente não tinha... Além dessa fitinha de LED Aqui, ó Essa fitinha Não tinha mais nada, né Aqui tem LED Enfim, vai ficar legal E aqui libera um pouco mais de espaço, né Vamos ver como é que vai ficar E é isso aí Vamos lá Pessoal, começou a cair o mundo, mano Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Antes de mais nada Cara, começou a cair o mundo aqui, ó O Rafa arrumando o PC ali E o mundo caindo aqui, ó Chuva bagaraio, hein Mas enfim Gente, simplesmente Eu botei aqui, ó Gavetinha o SSD Vou meter ele ali E ligar já já Então vem comigo Galera, apesar da chuva Vou mostrar aqui pra vocês, ó Bonitamente SSD ali Mano, tudo bonitinho Os fãs aqui na frente, ó Como eu queria fazer Dei uma limpada Tá bem limpinho, então E só bora, né, mano Eu organizei bem os cabos Mostrar aqui atrás, ó Pra vocês verem, ó A organização Bonitinho Não aparece essa parte aqui E GG Quanto isso na montanha do PC, mano Lagoa de água aqui, hein Você tá maluco É chuva, hein Pessoal, já está montadito Aqui vocês estão vendo Eu botei na frente, inclusive Deixa mais devagar Esse LED da frente Mas ele ficou com essa disposição assim, mano Ficou bem legal na frente Lembrando que antes era Um atrás Dois em cima Então ficou bem Legal mesmo Bem dividido E, mano Top demais Tu pega, olha assim Já tá um PCzão gamer Lembrando que o upgradezinho, né Eu fiz um SSD da DAS Tudo que eu tenho É da nossa querida DAS Aqui, ó Inclusive, ó DAS, DAS, DAS Mano Lindo demais Mas ficou assim, então, mano Aqui por dentro Vocês viram E a principal mudança mesmo Foi na frente A frontal, ó Ficou top Bagarai Então era isso Espero que vocês tenham gostado Nesse upgradezão No PC do Rafa Botei o SSD De 960 GB Da nossa querida Patrocinadora DAS Não era isso, gente Ficou lindo demais Comenta aí o que vocês acharam Deu trabalho Mas Rafa Já tomei banho E tudo mais Agora vou fazer aqui, ó Comer uma torradinha Com café Então, gente Valeu Falou E fui Peace